Uma morte brutal, a sangue frio, um jovem assassinado com mais de 70 tiros. Luiz Felipe Fracalossi de Souza, conhecido como Doritos, tinha 25 anos. Teve a vida ceifada ao ser confundido com um criminoso. Não tem envolvimento com crime, nunca foi preso, não tem nada a passar, e trabalhava numa barbearia. Esse crime aconteceu em novembro do ano passado, no bairro Caratuíra, em Vitória. Porque Doritos tinha acabado de participar de uma partida de futebol na curva da Jurema. Só que entre os torcedores, entre a galera que estava ali assistindo, prestigiando essa partida, estava um traficante. E esse traficante percebeu que em campo estava um criminoso de uma facção rival. E resolveu passar essa informação para o chefe da organização criminosa. Gente, segundo a polícia civil, a ordem desse chefe da organização criminosa foi bem clara. Executar o integrante da facção rival que estava na partida de futebol. O jogo acabou. Os dois times entraram em um micro-ônibus e seguiam de volta para a comunidade. Sabe o traficante que estava ali na arquibancada, observando tudo? Ele também entrou no coletivo e passou a observar toda a movimentação. Um dos envolvidos, ele estava no ônibus, ele foi monitorando o jogador que estava de camisa do Vasco e passando informações para o chefe da organização criminosa, que repassava as informações para os executores. Quando os criminosos cercaram o micro-ônibus, os jogadores correram. Doritos também. Mas ao sair do veículo, acabou confundido com o alvo dos bandidos. Correu com uma camisa branca amarrada na mão. Eles pensaram que era a camisa do Vasco, correram atrás dele. Executaram mais de 70 tiros nesse garoto. Logo depois do crime, policiais civis iniciaram as investigações e além de confirmarem que Luiz Felipe não era o alvo dos criminosos, conseguiram identificar, encontrar quem era o verdadeiro alvo. E esse homem, inclusive, que teve a identidade preservada, ele foi ouvido por policiais. A polícia continuou com os trabalhos e também conseguiu identificar os sete envolvidos nesse crime. Gabriel Freitas Borg, apontado como o mandante do crime. Richard Carlos Mendes, que teria entrado em contato com Gabriel para passar as informações. Gabriel Alves da Silva, Gabriel Lima Eleutério, Arnaldinho Gonçalves da Silva, Diego de Oliveira Silva e Alain Vitor Ferreira de Melo. Esses foram ao local do crime e executaram a ordem do chefe da organização. Dos sete, apenas Richard Carlos Mendes continua foragido.